Fala pessoal, beleza? Mais uma aula aqui pra vocês sobre uma das alterações do pacote anticrime. E eu tô trabalhando esse tema com vocês porque foi o tema mais pedido nas últimas três semanas aqui no canal, que é o tema Acordo de Não Persecução Penal. Vai ser uma aula extensa, tá lá no artigo 28A. Ah, Diego, mas o Supremo não suspendeu a eficácia? Não, o Supremo suspendeu o artigo 28. O 28A não, então o Acordo de Não Persecução Penal já está valendo, tá bom? Fiquem tranquilos, e isso vai que é em concurso público, certamente vai. Mas eu vou naturalmente precisar fazer uma introdução com vocês pra facilitar a compreensão, porque a gente vai enfrentar muito texto de lei daqui pra frente, e se eu ficar só na leitura ou só na interpretação do texto de lei, pode complicar. Então deixa eu fazer uma introdução, esse introdução vai ser importantíssimo, fique até o final. Vamos lá. Acordo de Não Persecução Penal é uma ideia de fora. O Brasil já tentava trabalhar sobre isso. Na verdade, o Brasil já tinha previsão sobre o Acordo de Não Persecução Penal em resoluções do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Só que muitos argumentavam que era inconstitucional, porque cabia ao Congresso legislar sobre isso, porque era matéria de processo penal. Outros argumentavam que não era constitucional, porque na verdade era matéria de política criminal. Vejam, o fato é, sendo ou não política criminal, gera sim efeitos no direito processual penal e no direito penal. Só que hoje essa discussão não existe mais, porque o legislador consagrou aqui o Acordo de Não Persecução Penal. Alguns gostam de trazer a expressão americana, play bargaining ou play bargain, só que nos Estados Unidos é diferente, pessoal, não vamos comparar. Tudo que é importado de fora, pode ter certeza que vai chegar aqui distorcido. Por que eu estou falando isso? Tem alguns estados lá nos Estados Unidos, é importante falar do direito comparado porque vai facilitar a compreensão de vocês, que lá esse acordo funciona. Como assim, Diego? Como um acordo entre acusação e criminoso pode funcionar? Simples. Tem alguns lugares, vou dar um exemplo. Imagina que um sujeito, um americano, ele pratica um crime patrimonial gravíssimo. E aí nesse crime ele teria a pena de 15 anos pela lei americana. Só que o processo demora muito tempo, inclusive lá às vezes demora muito para transitar em julgado e o sujeito começar a cumprir pena. 15 anos ele teria a pena. Aí a acusação, que tem essa liberdade lá, aqui não tem tanto, agora começa a ter um pouco mais, a acusação pode celebrar um acordo com a defesa, o juiz só vai homologar. Qual é o acordo? A acusação percebe que o processo muito longo vai acabar sendo uma injustiça, às vezes o cara está morto e nem cumpre a pena. Então a defesa, a acusação entende que vai ser interessante o seguinte, vou propor a antecipação da pena, e para que seja sedutora, para que esse acordo seja interessante para o acusado, eu vou propor que ele cumpra imediatamente 6 anos. Ele abre mão de recurso e tudo mais, já começa a cumprir a partir de agora. Então ele sabe que ele cometeu o crime, ele sabe que lá na frente ele vai pagar e cumprir 15 anos. É melhor ele não correr o risco do processo e o desgaste, os gastos do processo, e aceitar esse acordo e ficar só com 6 anos. Todo mundo está ganhando. Aqui a defesa, porque tem uma pena menor, e a acusação porque já aplica concretamente a pena e sabe que está punindo um criminoso. Ele assume a culpa e acabou. Só que no Brasil isso veio bem desidratado. Por quê? Porque para começar, aqui no Brasil, o acordo de não persecução penal não traz a possibilidade do cumprimento de pena privativa de liberdade. Então se o acusado faz um acordo com a acusação, uma certeza ele já tem. Ele não vai para a cadeia. Então tiraram essa opção do acordo de não persecução penal aqui do Brasil. Tá bom? Esse é o primeiro pressuposto. Segunda ideia que vai facilitar a compreensão de vocês. Para quem já estudou a transação penal da lei 9.099, vai facilitar. Porque na verdade vocês vão perceber que é uma transação penal qualificada. O acordo de não persecução penal chegou no Brasil quase que como uma transação penal ampliada, alcançando mais criminosos do que a transação penal efetivamente alcança. Essa é a segunda observação. Terceira observação. Qual é o argumento do acordo de não persecução penal para que seja colocado na lei? O argumento é o seguinte. Para infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, cuja pena máxima não ultrapasse dois anos, nós temos ali a composição civil dos danos, nós temos a transação penal, nós temos a suspensão condicional do processo. Beleza. E para crimes mais graves, praticados por organizações criminosas, por exemplo, nós temos a colaboração premiada. Então entre as infrações penais de menor potencial ofensivo e os crimes graves que celebram colaboração premiada, nós temos um hiato. Nós temos uns crimes chamados pela doutrina de crimes de médio potencial ofensivo que não tem possibilidade de acordo. Então nós temos crimes mais leves que podem ter acordo, crimes mais graves que podem ter acordo e crimes médios que não podem. Então o acordo de não persecução penal veio com essa finalidade, de preencher essa lacuna, de possibilitar o acordo para esses personagens que estavam nesse limbo, nesse meio termo. Porque se eu posso no mais grave, eu posso no menos grave. E a ideia, claro, nessa sanha de política criminal desencarceradora, é evitar a pena privativa de liberdade. Beleza? Entenderam ali o norte do acordo de não persecução penal? Agora nós vamos analisar a letra da lei. Vai ficar muito mais fácil para vocês compreenderem o que diz a legislação atual, a legislação que inovou o Código de Processo Penal. E vou apontando aquilo para vocês que tem cara de concurso público, que provavelmente as bancas vão cobrar. Então vamos para a tela, vamos entender então os requisitos para começar a reconhecer o acordo de não persecução penal trazido pelo pacote anticrime. Vamos lá. Não sendo o caso de arquivamento, então vejam, tem crime. Se não é o caso de arquivamento, é porque tem crime. E tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, primeiro requisito do acordo de não persecução penal, ele vai confessar o crime. Já vou explicar qual é a repercussão disso. Então ele vai confessar formal, no papel, e circunstancialmente, no detalhe, como ele praticou o crime. Vejam, se ele praticou uma infração penal sem violência ou grave ameaça. Então perceba que crimes violentos não recebem, não merecem o acordo de não persecução penal. E com pena mínima, inferior a 4 anos, perceba que a lei não fala pena inferior e igual a 4 anos. Então isso a banca vai explorar. Eles vão colocar para vocês um caso que o sujeito pratica um crime sem violência, sem grave ameaça, confessa formalmente e a pena mínima é de 4 anos. Se a pena mínima for igual a 4 anos, não cabe. A lei está falando pena inferior a 4 anos. O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção. Ou seja, é o suficiente para que esse cara seja desestimulado a praticar crimes ou para ele na prática está sendo como um incentivo a continuar praticando crimes. Isso é o Ministério Público quem vai avaliar. E aí depois, já já, vem as condições que eu já vou trabalhar com vocês. Vamos primeiro ficar aqui no caput, depois a gente vem para as condições. Porque quando o Ministério Público propõe esse acordo, o criminoso vai ter que cumprir os termos do acordo. Então logo em seguida a gente vem trabalhando quais serão esses termos, esses requisitos. Agora vejam, tem que ser um crime sem violência, sem grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos. Esses são os requisitos objetivos para o acordo de não-persecução penal. E para o sujeito celebrar, para ele ter direito à celebração do acordo, ele precisa confessar o crime. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Crime de falsificação de documento particular. Você só vê na prática como isso incentiva o cara a continuar praticando crimes. Por quê? Ah, Diego, mas você está dando sua opinião pessoal. Sim, minha opinião pessoal, mas eu vou demonstrar, eu vou demonstrar para vocês como isso vai ser mais um incentivo à prática de novos crimes. Imagina o sujeito que está clonando cartão de crédito e débito. Clonou o seu, inclusive. Vejam, é falsificação de documento particular. Como a pena mínima é inferior a 4 anos, como é um crime praticado sem violência ou grave ameaça, ele tem direito ao acordo de não-persecução penal. A pena máxima da falsificação de documento particular é superior a 2 anos. Então, por exemplo, ele não pode cair em uma infração penal de menor potencial ofensivo. Então, é um exemplo perfeito aqui para o acordo de não-persecução penal. O cara está falsificando o cartão de crédito e débito. Para ele celebrar, imagina que ele já fosse ficou sem cartões, mas ele foi pego no 11º, só no 11º. Aí o promotor fala, olha, não é caso de arquivamento, eu vou te denunciar. Mas, temos a possibilidade de acordo. Você topa? Se de confessar antes. Qual que é o detalhe? Ele vai confessar formalmente nos mínimos detalhes como ele praticou o crime, até porque isso vai ajudar a acusação a prevenir futuros crimes, vai saber como é o modo desoperante do falsificador. Então, tem esse elemento que é importante, isso é legal. Então, ele vai confessar formalmente e circunstanciadamente, beleza, até aí, tranquilo. Só que, Diego, essa confissão vai prejudicar no futuro? Não, não pode. Porque, se for celebrado e homologado esse acordo que nós estamos estudando, o juiz homologar, e for cumprido todas as cláusulas todas as condições, no final, o juiz vai declarar extinta a possibilidade. E esse sujeito nunca será julgado por aquele ato. Se ele não for julgado, ele continua primário. E ele não pode nem ser entendido como maus antecedentes. Em hipótese alguma, imagine que ele praticou um outro crime no futuro, em hipótese alguma, esse acordo será entendido como maus antecedentes ou incidência. Então, perceba que, pelo menos, ele é muito importante. Ele continua a prática do crime. Na pior das hipóteses, se ele for pego, você leva para um acordo que, depois de extinta, punibilidade, ali, ele continua a real primário. Beleza? Então, esse é o acordo de não perseguição penal. Estou só no começo da aula. Tem muita coisa ainda. Então, vamos lá. Agora, a lei vai apresentar condições que podem ser cumulativa e alternativamente. Ou seja, o promotor pode selecionar só uma ou todas. Vamos lá. Primeira. O promotor pode falar o seguinte. Para nós celebrarmos acordo, você tem que reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Tem que devolver a ela o dano que você causou. Só que olha essa cláusula, pessoal. Exceto na impossibilidade de fazê-lo. Vou dar um exemplo. O sujeito clona o cartão de crédito e usa e dá um prejuízo de 50 mil reais para a vítima. Aí, o promotor fala o seguinte. Olha, primeira condição para nós celebrarmos acordos. Você precisa restituir o prejuízo que você causou para a vítima. 50 mil reais. Beleza. Coloca lá, ele vai e devolve. Só que se o criminoso demonstrar que não pode restituir, ah, promotor não dá mais. Eu fui para Bahamas, eu torrei em uma semana esses 50 mil reais. Eu não tenho agora, eu sou pobre de novo. Então, se ele demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, de cumprir essa cláusula, ele estará isento de cumpri-la. Olha que esquisito, mas está aí na lei e isso pode ser explorado em concurso público. Inciso segundo. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto e proveito do crime. Imagine que durante a investigação ficou claro para o Ministério Público que além dele falsificar cartão de crédito, ele tem impressora de falsificação, ele tem outros produtos que podem ajudá-lo a continuar praticando crimes. Então o promotor vai falar, olha, além disso, para celebrarmos acordo, eu quero que você entregue ao Estado ou abra a mão de todos esses bens, proveitos, objetos de crime. Mande tudo para cá. É uma forma de desestimulá-lo a continuar praticando crimes e afastar dele ali as benfeitorias, os benefícios que ele alcançou por meio da criminalidade. E terceiro, prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução. Então é a vara de execução penal que vai falar onde precisa de serviços desse cara na forma do artigo 46 do Código Penal. Então ele vai se comprometer a prestar serviços comunitários, pessoal. Ele não vai para a cadeia, é o que eu falei para vocês. A pena mínima, vamos imaginar que é de dois anos, vai pegar dois anos, diminuir de um a dois terços, esse vai ser o período em que ele vai ter que prestar serviços à comunidade. Comunidade. Beleza? Fácil? Agora nós vamos começar a trabalhar requisitos procedimentais e processuais. Agora a aula vai ficar mais técnica, a gente vai aprofundar. Porque o artigo 28A, ele tem vários incisos e vários parágrafos, vários desdobramentos. Então vamos lá. Parágrafo 1º. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito, a que se refere o capo desse artigo, ou seja, se a pena mínima é inferior a quatro anos ou não, serão considerados as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Isso aqui nada mais é do que a chamada teoria da pior das hipóteses. Como assim, Diego? Imagina que o sujeito praticou um crime cuja pena mínima é de três anos. Três anos. Então, teoricamente, ele tem direito, claro, um crime sem violência, sem grave ameaça, ele tem direito a um acordo de não persecução penal. Só que no fato por ele praticado, está lá previsto quatro causas de aumento de pena. E que mesmo que você aplique a pior das hipóteses, a maior, ou até a melhor das hipóteses, as minhas menores causas de aumento de pena, a pena mínima dele já extrapolaria quatro anos. Opa! Se conjugado a pena mínima do crime praticado com as causas de aumento de pena, a pena mínima ultrapassar os quatro anos, esse cara, por exemplo, não terá direito ao acordo de não persecução penal. Só que o contrário também é verdadeiro. Imagina que ele praticou um crime cuja pena mínima é de quatro anos. Então ele já não teria direito, tem que ser inferior a quatro. Só que nessa conduta por ele praticado, tem uma causa de diminuição. Acabou. Se tem uma causa de diminuição, já vai viabilizar, porque a pena mínima no final já seria menor que quatro anos. Então já vai possibilitar o acordo de não persecução penal. Beleza? Tranquilos? Chego, mas é só isso? Tem algumas hipóteses onde esse acordo não será aplicado? Tem. O parágrafo segundo, ele vai trazer algumas hipóteses, até para não ter conflito contra as normas, algumas hipóteses onde o acordo de não persecução penal não será aplicado. Está aqui. O disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Primeiro, se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais no termo da lei. Claro, se o cara já tem direito a esse benefício da transação penal, eu não vou aplicar o acordo de não persecução penal. aplique a ele ali a transação penal. Só no caso dele não ter esse direito, aí nós vamos para o acordo de não persecução penal. Dois, se o investigado for reincidente, olha que importante, isso vai cair em concurso, ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes às infrações penais pretéricas. Ao meu ver, esse inciso está muito mal escrito. Por quê? Se ele é reincidente, beleza, eu consigo comprovar por meio de uma decisão transitada e julgada. Uma certidão do poder judiciário já vai determinar sobre isso. Agora, imagine que ele é primário, porém, ele tem um histórico de que ele sempre está praticando esse crime. Lembra o exemplo que eu passei do cara lá do cartão de crédito e débito? Tem 100 cartões de crédito e débito falsificados. Ele tem um histórico sobre isso. Nunca foi condenado, mas tem um histórico. o promotor pode entender. Esse cara tem uma habitualidade. Se eu apresentar um acordo para ele, vai servir como um verdadeiro incentivo à prática de novos crimes. Opa, para esse cara eu não vou aplicar. Só que logo em seguida eles falam, exceto se insignificantes às infrações penais, mas em que sentido insignificante? Porque no direito penal nós trabalhamos com o princípio da insignificância como uma causa onde não há crime, há tipicidade material. Se não há crime, não é relevante para o direito penal. Então em que sentido o legislador colocou essa palavra insignificante? Ele não fala. Pode ser cobrado em concurso? Claro, provavelmente será. E vão cobrar de vocês essas hipóteses onde não se aplica um acordo de não persecução penal. Tá bom? Temos também o item 3, inciso 3. Ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então percebam que eles apresentam a mesma quarentena, a mesma prevista lá para a transação penal. Para quem não estudou ainda, a transação penal é igualzinho. Se você ganha esse benefício da transação penal, você fica impedido pelos próximos 5 anos de ganhar um novo benefício. Só que o acordo de não persecução penal ele vai além, ele vai mais amplo do que a transação penal. O que ele está falando é o seguinte, olha, se você já foi beneficiado nos últimos 5 anos ou por transação penal ou por suspensão condicional do processo ou por acordo de não persecução penal, você não tem direito a ser beneficiado de novo. Diego, e depois desses 5 anos? Aí pode. Aí é zerado o seu histórico, você pode ser beneficiado novamente. Mas por esses 5 anos após o recebimento do benefício, não poderá. Não poderá, tá bom? E o item 4, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar. Então percebam, casos de lei Maria da Penha. Ah, Diego, mas aqui não fala lei Maria da Penha. Pode ser um filho contra um pai? Pode. Porque o crime de um filho contra o pai é reconhecido pelo código penal. Exemplo, lesão corporal. Um filho agride o pai dentro de casa. É reconhecido pelo código penal, tá no artigo 129, se eu não me engano, parágrafo 9, como violência doméstica e familiar. Então como aqui só se limitaram a uma expressão genérica, não se limita a lei Maria da Penha. Qualquer crime de violência doméstica e familiar ou, agora específico, contra as mulheres, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Então perceba, eu não posso beneficiar aqueles casos que a gente fala de misoginia, que a gente fala ali de preconceito, por exemplo, feminicídio e tudo mais. Então se o crime é praticado contra a mulher com preconceito, com o menosprezo à condição do sexo feminino, também não se admite acordo de persecução penal e nesses casos, olha que importante, no caso do inciso quarto, independe da pena. Pô, Diego, mas não precisava desse inciso porque os crimes de violência doméstica e familiar, como a própria expressão já fala, tem violência ou grave ameaça. Então lá atrás, no caput, já há essa proibição. Não, nem sempre. Nós temos crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, por exemplo, crimes patrimoniais. Um crime patrimonial, imagina o marido que antes do divórcio ele começa a subtrair o patrimônio da mulher, da esposa. Opa, é um crime patrimonial, sem violência ou grave ameaça, provavelmente cuja pena mínima menor de 4 anos, com certeza, menor de 4 anos, e esse cara, só porque ele praticou no contexto de violência doméstica contra uma mulher, ele não será beneficiado pelo acordo de não persecução penal. Então tem sim, sempre a gente vai encontrar exceções, beleza? Vamos seguindo agora que a partir do parágrafo terceiro, a gente começa com as questões procedimentais. Vamos lá, olha o que diz o parágrafo terceiro. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito, será parte de praticamente um contrato e será firmado pelo membro do Ministério Público, é o promotor, pelo investigado e seu defensor. Então é um acordo de um lado, um contrato, de um lado o promotor de justiça e do outro o criminoso, o acusado e também que a gente vai chamar de investigado, ele não foi formalmente acusado ainda, perdão, e o seu advogado e o seu defensor. E aí vem o parágrafo quarto com a atuação do juiz, aonde o juiz entra nessa história? Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência, é feita uma audiência só para isso, na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, está aqui, isso vai cair em concurso, por meio da oitiva do investigado, ele vai conversar com o investigado na presença do defensor e da sua legalidade. Então a princípio, o que o juiz vai verificar nesse acordo? Vocês percebam que se acusação e defesa discutir um conteúdo do acordo, o juiz ele vai ficar mais longe, o juiz não vai entrar como um negociador, o juiz vai entrar aqui como um verdadeiro fiscal antes de dar homologação. Então o que o juiz vai analisar? Primeiro, voluntariedade, ele vai querer saber se o investigado foi coagido a assinar aquele acordo, ele vai saber se foi de forma espontânea, voluntária. Segundo, se aquele acordo é legal, porque às vezes pode ter algum descumprimento. Imagina que o promotor oferecer um acordo de não persecução penal em um crime onde houve violência ou grave ameaça. Opa, esse acordo é ilegal, ele fere o caput, o caput não permite, não preencher um dos requisitos. Então ele vai analisar voluntariedade e legalidade. Continuando, parágrafo quinto, se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja formulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Então vamos lá, muito cuidado aqui. O juiz não vai ter o poder de mexer nas cláusulas, não, mas ele pode devolver para o promotor refazê-las. Exemplo, temos os dois extremos. O juiz pode entender que o acordo é frouxo demais, ele beneficia demais. Vamos lá, por exemplo, imaginem que o sujeito ele conseguiu subtrair da vítima 100 mil reais e antes do acordo ele confessou e tudo, mas ele nem provou que tinha impossibilidade de restituir o valor da vítima. Ele só alegou, falou, o promotor não posso devolver, vamos pular para a próxima cláusula aí. E o promotor aceitou, o juiz olhar para aquilo e falar, não, você está beneficiando demais desse cara, esse cara não comprovou a impossibilidade de restituir o patrimônio para a vítima e a vítima vai ficar abandonada? Não, promotor, vá lá, pratique todas as diligências necessárias para saber se esse cara tem ou não a possibilidade e se ele tiver, tem que ter essa cláusula para ele reparar o dano à vítima. Aí o juiz devolve. Só que o contrário pode ser verdadeiro também, o juiz pode entender que o promotor está sendo abusivo demais com as condições. Imagine que o promotor exigiu que ele devolva o dinheiro para a vítima em dobro. Opa, a lei não permite isso, o promotor está sendo severo demais, inclusive a lei extrapolando os limites legais. Ele devolve para o promotor corrigir aquilo no acordo, propor de novo, ver se as partes concordam, aí volta para a audiência para a homologação. Parágrafo sexto agora. Homologado judicialmente o acordo de não perseguição penal, então agora o juiz bateu o martelo. O juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo da execução penal. Então vai para a vara de execuções penais só para executar, para ver se o sujeito vai cumprir todos os termos, ele vai lá cumprir certinho a prestação de serviços comunitários. Então agora é o promotor que vai dar cabo ali no cumprimento, fiscalizando o cumprimento do investigado. Sétimo, o juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ao controle de legalidade, ou quando não for realizado a adequação a que se refere parágrafo quinto. Então imagina que o juiz percebeu que tem alguma ilegalidade, ele rejeita, não vou homologar. Ou então ele mandou para o promotor corrigir e o promotor não corrigiu, o promotor falou não vou corrigir. Ah é? Então o juiz fala, não vou homologar. Ponto. Então parágrafo sétimo vem para reforçar essa ideia de que o juiz não é obrigado a homologar. Aí vem, recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação. Então não vou homologar, mas eu devolvo para vocês. Vocês ainda têm a oportunidade de complementar. Então ele vai devolver para o promotor analisar se é o caso de complementação das investigações, se continua investigando ou se oferece a denúncia. Já que não vai ter acordo, então verifica se vocês vão continuar investigando o cara ou se já vão denunciar novamente, porque acordo não vai ter. Parágrafo nono. A vítima será intimada da homologação do acordo de não perseguição penal e de seu descumprimento. A vítima aqui no caso fica como uma mera espectadora e fica ali só ciente para ter medo mesmo. O poder judiciário vai pelo menos avisar. A vítima, ó, você se ferrou mais uma vez porque a acusação celebrou um acordo aqui com o criminoso e deu certo. ou então celebramos um acordo e ele não cumpriu. Ou seja, as investigações vão continuar ou ele será imediatamente denunciado. A vítima tem esse direito de saber o que está acontecendo. Parágrafo décimo. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não perseguição penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fim de sua rescisão. Então o juiz vai reconhecer a rescisão do acordo por descumprimento do investigado e logo em seguida oferecimento da denúncia. Não cumpriu? Faltou a prestação de serviço comunitário? Não cumpriu injustificadamente? Juiz, ó, rescisão, homologa a rescisão e agora eu vou denunciar esse sujeito. Agora vai ter processo. Pronto e acabou. Parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não perseguição penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Isso é interessante. Isso é importante. Então imagina o seguinte, o investigado pensa, ah, eu vou só enrolar para conseguir a prescrição. Eu vou celebrar um acordo de não perseguição penal não cumpri e aí quando eu for denunciado aí eu aceito a suspensão condicional do processo. Não, negativo. Nananina não. Para ter a suspensão condicional do processo, a pena mínima tem que ser de um ano. E aí no caso do crime de falsificação de documento particular é um exemplo que tem pena mínima de um ano. Imagina que o falsificador faz isso para ganhar tempo em enrolar a acusação. Negativo. Se ele não cumprir o acordo de não perseguição penal, o promotor poderá utilizar aquele mesmo não cumprimento para se negar a propor a suspensão condicional do processo. ou seja, o promotor vai denunciá-lo e vai ter ação penal pronto e acabou. O sujeito não vai ter mais para onde correr. Vai ter que se defender judicialmente. Parágrafo segundo. A celebração e o cumprimento do acordo de não perseguição penal, olha o detalhe, não constarão de certidão de antecedentes criminais. Então a ficha do sujeito para fins públicos continuará limpar. Ah, Diego, ele vai conseguir um emprego agora, precisa de uma certidão negativa de antecedentes criminais. Ela sairá negativa, não vai constar nada. Exceto para os fins previstos no inciso terceiro do parágrafo segundo, que é aquela ideia do promotor não apresentar acordo de não perseguição penal se o sujeito já teve aquele benefício nos últimos cinco anos. Traduzindo, esse sigilo não vai alcançar ali o promotor e o juiz. Por quê? Porque eles precisam saber se o sujeito foi ou não beneficiado nos últimos cinco anos. Fora isso, para a população em termos de publicidade, tudo sigiloso, ninguém vai ficar sabendo. Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não perseguição penal, ou seja, deu tudo certo agora, o juízo competente declarará a extinção da punibilidade. Acabou. Faz coisa julgada, ninguém mais discute, o sujeito é um homem livre, não deve mais nada para a justiça, extinta a punibilidade. E para finalizar, vem o parágrafo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo, então perceba que a lei força o promotor a propor. Então, ele se recusou a propor, falou, não quero propor, não me recuso a propor esse acordo de não perseguição penal. o investigado, poderá requerer remessa dos autos ao órgão superior, no caso do Ministério Público, na forma do artigo 28 deste artigo. Qual que é a ideia? Ele vai mandar para o procurador de justiça, falar, olha, o investigado, olha, procurador, o promotor, ele não quer propor acordo, eu mereço um acordo. O que que, vamos lembrar do artigo 28, o que que o procurador vai poder fazer? Ele vai ter três opções. ele vai poder concordar com o investigado, mas ele não pode obrigar aquele promotor a propor o acordo. Ele vai designar um outro promotor para propor um acordo. Dois, ele pessoalmente vai propor o acordo, dificilmente vai acontecer, mas teoricamente é possível. Ou três, ele pode concordar com o promotor, ele pode concordar e entender juntamente com o promotor que aquele investigado não preenche os requisitos, não merece o acordo. O acordo, no caso, pode funcionar como incentivo à prática de novos crimes e nesse caso não vai ter acordo pronto e acabou. Então percebam que é de titularidade exclusiva do Ministério Público. Beleza, galera? Foi uma aula extensa, riquíssima em detalhes, naturalmente vai gerar dúvidas, vai despencar nos próximos concursos, é tema da moda, então se ficaram dúvidas, deixem nos comentários que eu voltarei pessoalmente para ajudá-los, beleza? Vou ficando por aqui, grande abraço, bons dias a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.